Daniel estava dentro de uma farmácia em Aparecida de Goiânia quando foi assaltado. Os bandidos levaram tudo, inclusive o celular dele. E entraram dois, dois assaltantes, menores de idade, a gente já via pelo rosto, mas armados, com capacete, e já pedindo pessoal, tanto da farmácia dos atendentes, quanto quem estava comprando, para que entregasse celulares e pertences e carteiras. Depois disso, Daniel teve muita dor de cabeça tentando cancelar o plano pós-pago que tinha no aparelho. Eu fiquei um tempo aí sem o serviço e tendo que pagar. Quase cheguei a cancelar, queria cancelar, mas tinha a tal da fidelidade, enfim, uma multa, e achei melhor, por bem, até efetuar o pagamento sem estar usando o serviço. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, só nesse ano, quase 16 mil celulares foram roubados ou furtados no Estado. A maioria das pessoas que perdeu os aparelhos mantinha com as operadoras um plano mensal para fazer ligações e usar a internet, mas não conseguiram cancelar esses planos, porque ainda estavam dentro de um período de permanência mínima, determinado pelas operadoras. O Ministério Público Federal determinou que a Anatel mude a regulamentação e impeça a cobrança de mensalidades e multas de clientes que comunicarem o roubo, furto ou perda do celular. A decisão vale para todo o país, mas a Anatel ainda pode recorrer. Esse advogado explica que ainda não ficou claro o que o cliente deve fazer para conseguir o cancelamento. Ainda não há instruções, ou até mesmo, como o consumidor deverá se portar em situações como essa, a não ser aquelas situações que ele já sabe no dia a dia como recorrer em caso de furto, roubo, ou mesmo perda de aparelho telefônico. Enquanto nada acontece, ele acredita que a venda de seguros para celulares devem aumentar. Mas é bom tomar cuidado. Os cuidados que os consumidores têm que ter aqui. O seguro pode ser bom se o consumidor achar que deve ser feito, mas não pode ser oferecido como uma maneira ou uma forma de atingir a venda de determinado produto ou serviço com aquele produto e serviço que não foi adquirido pelo consumidor. O seguro pode ser bom.